O crescimento do PIB no quarto trimestre foi de 0,6%, o que anualizado representa um crescimento de 2,2%. Esse crescimento se deveu, sobretudo, ao crescimento do setor de serviços, que teve uma expansão maior e foi de 1,1%, essa expansão no trimestre, significa uma expansão anualizada de 4,4% e uma expansão também da formação bruta de capital fixo, de 0,5%. Em compensação, a agricultura teve um desempenho fraco no quarto trimestre, com um negativo de 5,2%. Então, ainda o efeito de secas em algumas regiões, chuvas em outras regiões, causaram esse desempenho da agricultura. A indústria teve um desempenho positivo de 0,4%, mas que foi puxado pela recuperação da indústria extrativa mineral. A indústria de transformação teve um negativo de 0,5%. A demanda das famílias teve um bom desempenho nesse quarto trimestre de 1,2% e anualizado dá cerca de 4,8% no ano, perdão, no trimestre e foi um bom desempenho. Com este resultado, nós tivemos um desempenho anual do PIB de 0,9%. Então, agora estou falando do PIB anual de 2012. Então, o PIB de 2012 cresceu 0,9%. Esse resultado foi influenciado pelo desempenho negativo da agropecuária, foi 2,3% negativo, o PIB da agropecuária e, mais uma vez, causado pelas secas. O ano passado foi um ano de secas no Brasil e também de chuvas chuvas desiguais. E isto prejudicou a atividade agropecuária. Então, ficou abaixo do que nós esperávamos. A indústria teve também um resultado fraco, teve um crescimento negativo de 0,8% e os serviços teve um resultado anual positivo de 1,7%. Então, do ponto de vista da demanda, nós fechamos o ano com um resultado de formação bruta de capital de menos 0,5%, porém, em recuperação. Então, menos 4%, menos 4%, letra muito pequena aqui, menos 4%. Menos 4%, menos 4%. Embora o resultado tenha ficado abaixo das expectativas, o que nós observamos é que houve uma aceleração da atividade econômica ao longo do ano. A atividade econômica começou fraca no primeiro semestre, o primeiro trimestre foi 01, no segundo trimestre foi 03, no terceiro trimestre 04 e no quarto trimestre 06. Portanto, uma nítida recuperação da economia brasileira em 2012. Foi um ano de crise, um ano parecido com o ano de 2009, sob certos aspectos. O ano de 2009, nós tivemos um PIB negativo de 0,3% e, dessa vez, tivemos um PIB positivo. Então, o importante é esse movimento da economia, porque estamos acelerando a economia de forma gradual e essa aceleração está continuando em 2013. Nós já temos dados dos primeiros meses, de janeiro de 2013, onde mostra que essa trajetória de aceleração está se mantendo. Uma coisa importante foi que, no último trimestre de 2012, o investimento voltou a reagir e foi positivo em 0,5%. A formação bruta de capital fixo, que é o investimento, no quarto trimestre teve um resultado positivo. Depois de alguns trimestres com resultado negativo, teve um resultado positivo. Então, isso mostra que o investimento começou a se recuperar no quarto trimestre deste ano. O investimento e a indústria estão se recuperando no final do ano. Aliás, do ponto de vista do investimento, é exatamente a mesma trajetória que tivemos em 2009. Em 2009, nós tivemos primeiro, segundo, segundo e terceiro trimestre, um resultado negativo do investimento e no quarto trimestre, em 2009. E agora, em 2012, o investimento se recupera e deverá acelerar ao longo de 2013. O que explica, em 2013, o que explica, em 2013, esse mau desempenho da formação bruta de capital fixo em 2012 foi a baixa venda de caminhões, porque a formação bruta de capital fixo é composta de máquinas e equipamentos, onde estão os caminhões, e construção civil. A construção civil cresceu, mas máquinas e equipamentos teve um desempenho negativo forte, porque a venda de caminhões, foi muito baixa em 2012. E a razão disso foi porque foi introduzido o Euro 5, que é um sistema que exige uma sofisticação maior dos caminhões para que poluam menos, e o custo dos caminhões subiu mais de 15%. A boa notícia é que, no final de 2012, já no quarto trimestre, a venda de caminhões já se acelerou e nós entramos em 2013 com esta venda acelerando. Portanto, a venda de caminhões em 2013 vai contribuir para que tenhamos uma formação bruta de capital fixo mais elevada, um investimento mais elevado em 2013. Então, embora 2012 tenha sido um ano de crise internacional, onde a maioria dos países teve um crescimento fraco ou teve uma desaceleração do seu crescimento, isso vale para todos os países em termos de desaceleração, mesmo os emergentes, para a população brasileira, para a maioria da população brasileira, o ano de 2012 foi um ano bom. A crise internacional não bateu a porta da família brasileira, porque em 2012 nós tivemos um excelente resultado de emprego, nós tivemos a criação de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho, a massa salarial cresceu 6% ao ano, o que não é pouca coisa, um aumento real de renda da população foi de 4%, houve um crescimento do financiamento para habitação, aumentou 35% ao longo do ano, o que significa que a população brasileira está adquirindo mais moradias, é um número muito expressivo, brasileiros estão adquirindo a casa própria, estão adquirindo automóveis e a venda de automóveis cresceu 6% em 2012, e, portanto, para a população foi um ano bom, um ano de melhoria das condições de vida. Então, eu diria que, por ser um ano de crise, nós conseguimos atravessar a crise de modo bastante satisfatório para a população brasileira. Temos que fazer mais em 2013, as medidas que o governo tomou em 2011 e 2012 estão começando a surtir efeito, elas demoraram mais tempo para surtir efeito em função da crise internacional em 2012. Em 2012, a economia mundial desacelerou fortemente em relação a 2011 e 2010, nós tivemos mais dificuldades de exportar e, portanto, as nossas exportações caíram em 2012 em relação a 2011, esse é um problema que não podemos superar, porém, para 2013, o cenário internacional é mais benigno. A crise europeia, em parte, está superada do ponto de vista financeiro, a economia mundial deverá crescer mais, deveremos ter mais mercados para que a indústria brasileira possa exportar. Em 2012, ela teve dificuldade de exportar manufaturados, porque não havia mercado, os mercados estão constrangidos. Em 2013, deverá haver uma melhora, já está havendo alguma melhora dos mercados internacionais, então, nós poderemos exportar mais. Então, em resumo, é isto. Foi um ano de PIB mais fraco, abaixo das nossas expectativas, porém, numa trajetória positiva, numa trajetória de aceleração, que vai continuar em 2013 para nos levar aos objetivos de crescimento que nós estabelecemos para o país. Obrigado. Primeira pergunta, Arnaldo Galvão, Agência Bloomberg. Bom dia, ministro. Arnaldo, onde é que você está? Ministro, eu gostaria de saber o seguinte, quais são as medidas que ainda podem ser tomadas para estimular o crescimento? E eu quero que o senhor comente também o seguinte, o governo tem sido criticado por ter sido muito intervencionista, principalmente no episódio da renovação das concessões de energia, e isso tem afastado investidores do Brasil. Eu queria que o senhor comentasse se isso está correto, na sua opinião, ou não. Bom, nós tomamos muitas medidas no ano passado e no ano retrasado que ainda vão surtir efeito. Por exemplo, a redução dos tributos sob a folha de pagamento, a desoneração da folha de pagamento, ela só entrou plenamente em vigor em janeiro deste ano. A redução da taxa de juros, que é muito importante para baratear o custo dos investimentos, do comércio, do consumo, só entrou totalmente em vigor em outubro do ano passado. A taxa de juros só chegou a 7,25 em outubro do ano passado. E nós sabemos que o efeito da redução da taxa de juros demora alguns meses para acontecer. Então, isso já está acontecendo, vai acontecer nos próximos meses. A redução de tributos que nós fizemos em vários segmentos, que reduziu custos da economia também, começa a estimular novos investimentos. A redução do custo da tarifa de energia elétrica só entrou em vigor no final de janeiro. Então, ainda as empresas e os consumidores estão começando a se beneficiar dessas medidas. Nós lançamos um grande programa de investimentos, principalmente de concessões. Então, nós estamos, por um lado, aumentando os investimentos do PAC, que é investimento direto do governo. E, no caso das concessões, nós estamos lançando um dos maiores programas de concessões que já houve no país. São vários bilhões de dólares de investimentos. Esses investimentos estão começando. Por exemplo, nos aeroportos, os três concessionados, já estão ocorrendo investimentos e eles estarão preparados para a Copa do Mundo. Outros investimentos começarão ao longo apenas de 2013. Então, ainda não começaram. E, em 2014, todos esses investimentos estarão em plena atividade, dinamizando a economia brasileira. Em relação à redução da tarifa de energia, ela foi realizada dentro dos parâmetros e dos contratos estabelecidos para o setor. O governo deu a oportunidade para os concessionários, cujos contratos estavam vencendo nos próximos dois anos, de terem a prorrogação da sua concessão por mais 30 anos, mediante a antecipação da depreciação desses contratos com a redução da tarifa de energia elétrica. Portanto, isto foi perfeitamente dentro das regras, dentro dos contratos. Não houve nenhuma, digamos, nenhuma medida excepcional que foi tomada e isto deverá favorecer muito a economia brasileira. Aliás, a família brasileira começou o ano de 2013 pagando menos tarifa de energia elétrica. Entre os benefícios, esse é um outro benefício importante. Tiago Paris, Reuters. Bom dia, ministro. Estou aqui? Tudo bem? Ministro, queria fazer duas perguntas para o senhor. Uma sobre investimento, o senhor já falou um pouco, mas eu queria saber se esse ano, 2013, ainda é um ano que o governo precisa entrar muito forte nos investimentos para fazer eles deslancharem. Se esse dado do quarto trimestre, esse crescimento, depois de cinco trimestres em queda, se ainda não é algo incipiente para deixar só o setor privado entrar nisso daí. Então, acho que o senhor acha que o setor privado vai entrar de forma mais contundente a partir de 2014. A segunda pergunta é, durante a campanha da presidente Dilma e no primeiro ano do governo dela, se falava que o primeiro mandato dela tinha o potencial de crescer, em média, mais do que os últimos quatro anos do presidente Lula, o que seria um crescimento de 4,7 em média nesses próximos quatro anos, até 2014, 2015. Com esses dois desempenhos agora, de 2011 e 2012, a gente cresceu bem abaixo dessa média. Teria que crescer nos próximos dois anos, segundo a minha relis conta aqui, 7,6%. O senhor acha que está difícil superar esse desempenho dos últimos quatro anos do presidente Lula, nesses quatro anos, nesses primeiros quatro anos da presidente Dilma? Ministro, obrigado. Olha, em relação ao investimento, nós estamos detectando um aumento do investimento que se dá, por exemplo, com o aumento da venda de caminhões, aumento da importação de máquinas e equipamentos e o desempenho do BNDES. O BNDES, que é um dos principais financiadores de compra de máquinas e equipamentos, está trabalhando a todo vapor. Então, a liberação de crédito em janeiro e fevereiro do BNDES foram muito elevadas, mostrando uma trajetória elevada para o investimento. Nós estamos criando mecanismos para que o setor privado, para que os bancos privados participem mais do financiamento do investimento, de modo que eles venham a se juntar aos bancos públicos, de modo a termos um volume maior de investimento no país e isso está ocorrendo. O crescimento dos quatro últimos anos do governo Lula foram muito elevados, de fato, apesar da crise. Então, não sei se poderemos ter o mesmo desempenho, mas certamente teremos um desempenho maior dos quatro primeiros anos. Vamos comparar anos parecidos. E, quando se coloca uma crise econômica, as projeções de crescimento ficam mais instáveis, porque não é um comportamento normal da economia. São fatores externos. Quando o mercado internacional se contrai, você tem dificuldades financeiras, dificuldades econômicas. Então, isso atrapalha um pouco as projeções. Mas, olhando daqui para frente, nós temos condições de termos os próximos dois anos, o ano em curso e mais o próximo ano, com um excelente resultado de crescimento do PIB. Mas, para nós, o importante não é só isto. O importante é continuar gerando empregos, continuar melhorando as condições de vida da população, aumentando o salário real, aumentando o mercado de consumo brasileiro. As vendas no varejo de 2012 cresceram 8%, que é um desempenho incomum no mundo todo. Cresceram 8% as vendas ao varejo no Brasil. E nós devemos ter um desempenho semelhante em 2013. Então, as perspectivas são muito boas para os próximos dois anos, levando em consideração que a crise internacional está diminuindo, está arrefecendo.